oi oi a gente tá aqui para fazer amigos meu nome é Ana Júlia Maria Carla Segunda e meu nome é Angelina é a gente tá aqui para fazer amigos e a gente era um a gente é muito popular lá no colégio onde a gente estuda a gente tinha muitos amigos muitos 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 amigos e tipo sempre que eles convidam a gente para uma festa porque a gente vai muitas e eles dão uma tiara dessas bem legalzosas a gente guarda porque a gente acha super legal ter uma coleção de tiara oi 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 eu não posso dizer que não é eu espero que você não esteve mas eu vou te dizer mas eu estou muito eu estou muito para você você não sabe que não é você não sabe que não é você sabe que é a verdade eu estou muito Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal